Música No curso do Saber Direito dessa semana você aprende sobre filosofia do direito e a modernidade. Quem fala sobre o tema é o professor e advogado Rocine Correia, agora no Saber Direito. Estamos de volta com muita alegria e o nosso desafio deste momento é uma reflexão à luz da filosofia do direito referente ao renascimento, também chamado pelos italianos de ressurgimento. Há de se perguntar, renascimento de que? A compreensão maior dessa questão reside na circunstância de que a cultura do paganismo, aquela da civilização grega, da civilização romana, fora centrada em uma ideia, qual seja, o homem é a medida de todas as coisas. Só que a civilização seguinte de natureza medieval ressignificou essa questão e estabeleceu como regra de vida o compromisso de que Deus é a medida de todas as coisas, de onde a centralidade e o magistério da igreja sobre o mundo à luz do cristianismo católico. Agora, no Renascimento, que é este intervalo, este ato, este interregno, entre o feudalismo que começa a declinar e o capitalismo que começa a ascender, o que se tem é o ressurgimento da regra antiga de que o homem é a medida de todas as coisas. Renascimento, portanto, do espírito do paganismo, que significa o quê? Significa a ideia de combate ao mundo estabelecido, que era precisamente o mundo feudal, marcado por esta presença significativa da igreja e do seu argumento frente a esta construção de uma visão de mundo patrocinada, patrocinada originalmente pela Patrística e, conclusivamente, pela Escolástica, que tem como dois grandes símbolos, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Trata-se de uma ruptura, de uma descontinuidade que vai buscar acelerar a construção do mundo novo, qual seja, do mundo moderno. Portanto, o Renascimento precisa ser enfocado, nesta nossa aula, em três perspectivas. Primeira, a perspectiva do Renascimento econômico. Segunda, a perspectiva do Renascimento cultural. Terceira, a perspectiva do Renascimento político. Em seguida, nós sintetizaremos estas três perspectivas e teremos em nosso poder, em nossa posse, a compreensão dos fundamentos do que viria a ser o mundo moderno. Esta, portanto, é a tarefa que vamos cumprir a partir de agora. Renascimento, em perspectiva econômica, significa nós compreendermos que, desde o século X até o século XII, o mundo medieval começa a passar por um conjunto de mudanças materiais de alta significação. Eu direi que a primeira delas que pode ser vislumbrada e sublinhada é, precisamente, o retorno ao grande comércio. E eu me reporto à ideia de retorno, porque as civilizações antigas, as civilizações pretéritas, já haviam superdesenvolvido o comércio que Rudolfo Foyerig, no ensaio célebre chamado Direito à Hospedagem, reputa que foi um instrumento de significativo poder civilizatório, que terá levado, inclusive, a mudança da atitude jurídica e política da cidade frente ao estrangeiro. O mercador era um estrangeiro e o mercador sofria ameaça de pena de morte. A cidade muda a sua atitude jurídica e política frente ao mercador, passando a protegê-lo. E essa proteção é civilizatória, porque o comércio é essa força que leva à mudança de atitude política e jurídica frente ao outro, aqui e a Lúris, significando, portanto, esta onda civilizatória, quer no Oriente, quer no Ocidente, recordando a ideia de que a civilização é uma viagem do Oriente para o Ocidente. O retorno ao comércio e as suas caravanas têm um poder expressivo, porque se dá numa sociedade cuja riqueza advém fundamentalmente da terra, desde que o feudalismo, ao se estabelecer no centro da história, inibiu duas realidades, inibiu a vida urbana, inibiu a vida mercantil, que eram vidas que já estavam superdesenvolvidas na civilização romana. A civilização romana é uma civilização que jamais deixou de ter, por fundamento, a terra e o latifúndio. O latifúndio é um dogma romano. No mundo romano se reprime todos aqueles que querem partilhar a terra, reformar a terra, democratizar a terra. A ideia de reforma agrária é uma ideia repugnada no mundo romano, em seu solo, na cidade de Rome, na Península Itálica, repugnada nas colônias que o mundo romano conquistara e explorava, e repugnada, inclusive, nas colônias que o mundo romano conquistara e abandonara, porque se queria a integridade da grande propriedade, a integridade do latifúndio. Mas o mundo romano, quando caminha para a chamada civilização clássica e conquista a hegemonia diante do mundo decorrente do declínio dos gregos e da vitória dos romanos nas guerras púnicas, ele se torna herdeiro das rotas mercantis, senhor dos mares, e vai ter que criar uma civilização bifronte, uma civilização que jamais deixará de estar fincada na terra e no latifúndio, mas vai se tornar uma civilização com uma extraordinária capacidade urbana e mercantil, ocupando o mundo que for a grego e estendendo, fazendo com que bifronte essa civilização latifundiária e mercantil exerça a hegemonia sobre o mundo. Sucede que, com o declínio de Roma, este patrimônio urbano e mercantil, que levou, inclusive, um grande historiador a dizer que, no seu apogeu, a cidade de Roma, em Tramuros, dispunha de 7 milhões de habitantes, este patrimônio entra em crise porque os chamados bárbaros, que do extremo norte da Europa ocupam o centro da história, trazem consigo instituições territoriais, trazem consigo o colonato, e vão, portanto, realizar essa inibição ou amputação, quer da cidade, quer do comércio, recordando-se que o comércio é uma atividade sediada na cidade, nasce vinculado à afirmação da cidade, de tal sorte que essa civilização agrária, rural, feudal, e feudo quer dizer gado, rebanho, animal do pequeno porte, remetendo, portanto, para campo, essa civilização feudal se estabeleceu no centro da história e foi difundida em torno de um mundo eminentemente rural, fazendo com que as cidades perdessem função e o comércio fosse inibido. Só que, a partir do século X, este mar Mediterrâneo, desembaraçado, volta a ser objeto de ampla circulação e de índia e vinda entre Oriente e Ocidente, e as cidades começam a renascer para a história porque eles resultam do retorno à atividade mercantil segundo aquela ideia de que o mar vai libertando a terra, a terra marcada pela servidão feudal e o mar permitindo uma atividade desembaraçada dos controles feudais. Então, é por isso que se diz que o mar foi libertando a terra, porque o mar começa a ser a fonte da circulação de riqueza, criando os caminhos para uma economia que vai se revelar gradativamente mais dinâmica do que a economia agrária e feudal. Os mercadores, voltando à cena da história, eles vão estar sediados onde? Nas cidades. Daí a ideia de burgo, daí a ideia de embrião nascente da burguesia, daqueles que vivem no burgo. São esses mercadores que nos séculos X, XI e XII vão restabelecer as grandes caravanas de comércio, lutando contra as agruras do mundo, porque o comércio vai se fazer da cidade para o campo e realizar a atividade mercantil da cidade para o campo significa o enfrentamento de todas as travas, de todos os limites, de todos os embargos presentes nesta rede de feudos, que levará o mercador a bater a porta de cada feudo, a ser ali taxado e sobretaxado, para poder realizar o seu ato mercantil, que, concluído, o levará ao próximo, ao próximo, ao próximo e ao próximo feudo, tendo que repetir este ato em cada um deles. Que ato é este? Ser taxado e sobretaxado, porque o mundo feudal é um mundo fragmentado. Não existe no mundo feudal, senão nesta base econômica, a autoridade local, que é precisamente do Barão da Terra. Então, esta taxação, essa sobretaxação sucessiva do mercador faz com que o seu lucro médio seja a menor, seja menor do que poderia ser em existindo uma autoridade central. E é isto que faz do mercador um tipo absolutamente teimoso, lutando contra as circunstâncias e estabelecendo uma cultura nova, segundo a qual a vida só pode ser compreendida como risco. A vida é risco. E o risco aqui significa o quê? O mercador que, contra todas as circunstâncias, taxado, sobretaxado, termina por estender o seu ato mercantil, ele está construindo uma cultura nova, afirmando uma instituição nova, chamada mercado. E, ao fazê-lo, lutando contra todas as circunstâncias, ele sofre pesadamente porque está, não apenas lucrando a menor, mas está sob a ameaça de perder tudo o que já conquistara, buscando, entretanto, acumular, conquistar muito mais. Essa atitude, contrária às circunstâncias, teimosa, mas proativa, que faz com que nasça um espírito que vai se reconhecer, mais tarde, como o espírito do capitalismo. Há um historiador alemão, Josef Schumpeter, que descreveu esses tipos, que ficaram conhecidos como tipos schumpeterianos, que estabeleceram a cultura de que a vida é risco, e, correndo risco, deveria se aspirar sempre a quê? Se aspirar sempre a ter em perspectiva a possibilidade de ganhar muito mais, acumular muito mais, construir mais riqueza, entretanto, correndo o risco de perder tudo que já se conquistara. Esta dimensão proativa vai significar precisamente aquilo que viria a ser denominado mais tarde de acumulação primitiva de capital, que estes mercadores empoderados vão ser detentores de uma massa de riqueza que é a chave do novo mundo, uma riqueza que se transforma em capital, que é um dinheiro especial, capacitado a germinar, a produzir mais riqueza. É como se um dinheiro 1, D1, gerasse um dinheiro 2, D2, gerador de um dinheiro 3, D3, num crescente, numa progressão de construção ampliada da riqueza. Este capital, à mão dos mercadores, é um capital sofrido porque os mercadores enfrentam essas circunstâncias hostis, não há uma autoridade central que eles possam tributar, eles são taxados e sobretaxados, e há também o risco de, nesse ato mercantil, depois de realizarem comércio numa extensa malha de feudos, serem objeto de bandoleiros, de saqueadores, e literalmente perderem aquilo que lhes restara, resultante desta teimosa disciplina que vai estimulá-los, de vez a vez, à prática do comércio. Eis quando surge a ideia do banco no mundo medieval, que é essa possibilidade de entregar os seus capitais a lures, e resgatá-los aqui porque um tipo especial responsável pela intermediação financeira aparece no mundo feudal, vinculado, sobretudo, ao papel financeiro do judeu, fundando o banco e cobrando um deságio por esse valioso serviço. Este mercador, então, de posse desses capitais, vai poder, afinal, vai poder, afinal, empoderado, perceber que as possibilidades da nova riqueza estão vinculadas ao financiamento de uma nova ciência, ao financiamento de uma nova tecnologia, que serão forças capazes, em perspectiva, de começar a desautorizar a vigência de um mundo feudal, cujas estruturas organizacionais contaram com a presença e a contribuição do pensamento aristotélico, resgatado por Santo Tomás de Aquino, presente, visivelmente presente, na construção de uma visão espiritualista de mundo, numa ordem teocêntrica, referenciada, portanto, pela centralidade de Deus. Mas eu estou em face de uma pergunta e vou, naturalmente, ouvi-la, porque nós precisamos, passo a passo, esclarecer os nossos alunos a respeito de circunstâncias múltiplas e complexas que precisam ser elucidadas para que possamos marchar juntos, recolhendo os melhores frutos de cada momento de nossa reflexão. Por que o Renascimento passou a combater o saber de Soteli? Valiosa pergunta, porque o mundo feudal, a que eu me reporto, chegou à sua arquitetura jurídico-política com o concurso de Aristóteles, que é a última das figuras da trindade filosófica grega a ser cristianizada e o foi por Santo Tomás de Aquino, assim como Platão fora cristianizado por Santo Agostinho e Sócrates fora cristianizado por São Justino. E Aristóteles, segundo essa ideia de que a filosofia era ancilar ou auxiliar da teologia, termina fortemente presente no estabelecimento dessa arquitetura jurídico-política do mundo medieval, segundo a qual Santo Tomás de Aquino reivindica a luz da tradição fundada na Patrística por Santo Agostinho, o estabelecimento de um Estado religioso com um príncipe cristão a perseguir o advento da justiça compreendida como bem comum. A justiça social de Santo Tomás de Aquino tem e guarda correspondência com a justiça geral de Aristóteles. Aristóteles é, portanto, figura de maneira molecular presente neste argumento crístico, medieval, católico, e o Renascimento em busca do Estado laico combate a Igreja e seu poder e ao combater a Igreja e seu poder passa também a combater aquele que concorrera para a construção da cosmovisão medieval. Isto é, passa a combater Aristóteles, porque até então saber no mundo era saber segundo Aristóteles. Combater Aristóteles significa o que na perspectiva do Renascimento? Combater o Papa, combater a Igreja, combater o rei cristão, combater o Barão da Terra, porque a estrutura de poder medieval se organiza segundo essa equação, associação do Papa com o rei cristão, para que no reino cristão reinasse o rei a serviço da Igreja, em concurso na base material com o Barão da Terra. O Renascimento combate a todos, e combatendo Igreja, Papa, rei cristão e Barão da Terra, combate aquele que fora chamado para criar o cimento valorativo, o cimento ideológico deste mundo, isto é, Aristóteles, com quem a filosofia de Santo Tomás de Aquino em diálogo se estabeleceu. Eis por que Aristóteles passa a ser combatido e vai ser combatido por Nicolau Maquiavel no Renascimento, desde que Maquiavel vai dizer que política é pura e simplesmente a arte de governar, contestando o argumento aristotélico de que política era a arte de bem governar, retirando da política aquele fundamento ético sem a qual Aristóteles não a reconhecia como política, porque, sem ética, a política se transformava em politiquista e em politicada em Aristóteles. e tratando do Estado laico, Maquiavel reconhece a política em toda e qualquer manifestação, criando uma perspectiva de autonomia da política em relação à ética e levando à construção desse polêmico livro chamado O Príncipe. Eis por que Aristóteles, desde o Renascimento, vai ser, por pelo menos 500 anos, objeto de sucessiva crítica em sucessivos domínios e num processo de desconstrução que talvez só encontre paradeiro, razoável ou relativo remédio agora, na perspectiva da nova retórica, que é um argumento de reconstrução da teoria geral do direito que busca resgatá-lo. De tal sorte que este mercador medieval vai chegando ao renascimento empoderado pela acumulação primitiva do capital, tornando-se o financiador das escolas de navegação onde a nova ciência e a nova tecnologia são desenvolvidos. E o desenvolvimento da nova ciência e da nova tecnologia ali desenvolvidas, é que vai permitir a resposta a um poderoso e significativo anseio renascentista. Que anseio é este? O anseio de mudar a relação do homem quer com o espaço quer com o tempo. E o que a ciência e a tecnologia tem a ver com isto? A ciência e a tecnologia vão ser prioritariamente colocados a serviço de uma compreensão de dilatação do espaço. Porque a projeção oceânica da Europa vai resultar do processo que garantirá a capacidade de navegação a longa distância. A nova ciência e a nova tecnologia são ciência e tecnologia náuticas e vão garantir essa capacidade de navegação a longa distância. E da navegação a longa distância em busca das índias das ilhas afortunadas do paraíso na Terra o homem renascentista terminará por chegar às chamadas terras novas integrando-as à compreensão física e espacial do que era o mundo. daí esse processo de descobertas que vai conduzir por exemplo a incorporação das Américas à história escrita e em particular a integração do Brasil de maneira periférica neste mundo que está sendo centralmente desenhado. o que se tem portanto é uma dilatação do espaço que vai também conduzir a uma aceleração do tempo porque em Terra começará um processo de mudança do modo de produzir que terminará por consubstanciar uma mudança no modo de produção. que mudança é esta no modo de produzir? O Renascimento vai chegar à clonagem de mercadorias à clonagem de objetos com a subsunção com a submissão da ciência e da tecnologia ao processo produtivo com o artesanato começando a se transformar em indústria porque já no Renascimento se terá o primeiro embrião da indústria em particular na Inglaterra que é indústria têxtil que é indústria alimentícia mas vai se estabelecer ali uma regra que é esta capacidade de produzir em série o artesão medieval senhor de suas ferramentas e artista que era tinha que se realizar esteticamente se ele criasse uma bolsa este exemplar era único se outras bolsas ele tivesse que criar criaria outros objetos porque tinha que se realizar esteticamente e por que ele poderia fazê-lo porque ele era senhor de suas ferramentas de trabalho o novo tipo que surge na cidade e nesses primeiros parques fabris não é detentor de suas ferramentas de trabalho só é detentor de sua capacidade de trabalhar de alugar-se enquanto força de trabalho ele vem dos feudos ele vem dos campos que estão em processo de desorganização e vai se apresentar pela primeira vez na cidade para uma experiência fabril totalmente nova dissociando-se da tradição de trabalhar tendo na mão o grande instrumento de trabalho regulado pelo nascer e pelo morrer do sol em campo aberto agora o ambiente fabril é fechado há uma disciplina do corpo frente à máquina a produção é produção em série porque quem fabrica uma cadeira com o seu desenho o seu peso seus componentes a sua cor pode fabricar um trilhão de cadeiras da mesma natureza o que é uma revolução na história produtiva da humanidade o que é isto é uma aceleração do tempo produtivo e do tempo social resultante da super aplicação da ciência e da tecnologia neste espaço da vida social e é este espírito que vai marcar e marcar profundamente o homem renascentista que é exatamente o homem que está retratado naqueles versos famosos de Luís de Camões nos Lusíadas porque ele está empoderado e os versos dizem precisamente isto do navegante português do gênio lusitano a quarta parte nova do mundo ara e se mais mundo houvera lá chegara significa dizer o que? quem poderia deter este homem senhor da ciência e senhor da tecnologia capaz de dilatar o espaço e de acelerar o tempo? a resposta é esta no suposto camoniano nada nem ninguém é por isso que dessa projeção oceânica da Europa nascerão circunstâncias distintas dentro de um só mundo que circunstâncias distintas são essas? o caminho para a construção de estados nacionais soberanos na Europa e o caminho para o estabelecimento de colônias subalternas e periféricas no resto do mundo é um mundo cêntrico periférico que vai girar em torno de uma ampliação das possibilidades de comércio dentro de um mundo espacialmente multiplicado por meio do mercantilismo e o mercantilismo é esta super capacidade de realizar transações intercontinentais que vão permitir a afirmação da primeira burguesia que é a burguesia mercantil a qual ampliando significativamente em função dessas possibilidades mundializadas a acumulação de capital preparará mais tarde o advento da segunda burguesia qual seja da burguesia industrial que será responsável por novas revoluções científicas e tecnológicas personificadas na ideia de revolução industrial fazendo com que esse sistema fabril ganhe uma dimensão inusitada na história da humanidade e do super desenvolvimento da burguesia industrial nascerá mais tarde a burguesia financeira e a burguesia financeira criando um sistema de intermediação complexo vai dominar a burguesia comercial vai dominar a burguesia industrial é uma ironia do processo germinativo de uma ordem social capitalista a burguesia comercial vai realizar o parto da burguesia industrial a burguesia industrial passará a dominar a burguesia comercial a burguesia industrial vai realizar o parto da burguesia financeira e a burguesia financeira dominará a burguesia industrial e a burguesia comercial mas qual é o grande fenômeno do ponto de vista material o capitalismo está pronto é capitalismo comercial é capitalismo industrial é capitalismo financeiro está realizando a sua ascensão histórica acelerada e o maior dos críticos do capitalismo realizará também o maior dos elogios já merecidos pelo capitalismo quem foi? Karl Marx qual é o elogio presente no manifesto comunista o elogio de que a sociedade capitalista realizou em função dessa super revolução material em décadas aquilo que o feudalismo não realizou em séculos aquilo que o escravismo não realizou em milênios significa dizer do ponto de vista da eficiência Karl Marx crítico do capitalismo vai ser o grande apologeta a reconhecer a sua super capacidade de transfigurar materialmente as circunstâncias econômicas da humanidade esse processo nasce onde? nas entranhas do mundo feudal esse processo se consubstancia quando? no renascimento esse processo se desdobra para onde? se desdobra na direção da afirmação material transfigurada e transfiguradora da modernidade que terá diante de si que lidar com uma circunstância multiplicada que é a de responder ao desafio do advento de uma ordem econômica mundializada de uma ordem econômica globalizada aspirada desde a origem por aqueles tipos chumpeterianos que sabiam que a nova riqueza não ficaria contida no espaço local sabiam que a nova riqueza reclamava o advento de um espaço nacional e sabiam que construído esse espaço nacional a nova riqueza só tinha um destino a sua mundialização a sua globalização que resulta em plenitude deste fenômeno de agora de que somos testemunhas privilegiadas podemos portanto realizar a síntese compreensiva de que a transfiguração econômica do mundo tem no renascimento o seu ponto de inflexão diante disto a que podemos passar podemos passar para o segundo momento desta nossa reflexão sobre o renascimento que é exatamente o momento da cultura por quê porque o renascimento é um processo de tal maneira efervescente que ele não se resolve nem se resolverá sem o concurso desta dimensão simbólica extraordinária nós estamos aqui ampliando a compreensão do renascimento frequentemente de maneira intuitiva vinculado apenas ao fenômeno da cultura mas nós vamos já chamamos para nossa argumentação essa dimensão econômica do renascimento como vamos chamar em seguida essa dimensão política do renascimento mas precisamos refletir sobre essa tessitura simbólica essa tessitura valorativa essa tessitura cultural do renascimento qual é a grande mudança cultural do renascimento o renascimento significa a reivindicação da passagem de uma visão de mundo teocêntrica para a afirmação de uma visão de mundo antropocêntrica significa dizer o centro deixará por suposto de ser Deus o centro passará por suposto a ser o homem porque o homem está em estado febril tomado pela ambição do reconhecimento de suas possibilidades supostamente infinitas diante da transfiguração do mundo é este homem que ao empreender grandes navegações dilata a compreensão do espaço ao recorrer a ciência e a tecnologia acelera o tempo produtivo e social o ritmo da vida se transforma esse objeto descoberto há 5 mil anos e até então sem função passa a ser o reitor da vida o relógio porque o tempo produtivo será mensurado pelo relógio que passa a ser o signo desse acelerar de todo o tempo social o que se tem é portanto nessa transição do teocentrismo para o antropocentrismo é esta pretensão de empoderamento do homem que a luz da ciência e a luz da tecnologia pretende criar o chamado progresso infinito e este homem renascentista chamando para si essa superpotencialidade passa a pretender ser reconhecido como Deus como o único e verdadeiro Deus imaginemos nós que o movimento humanista desenvolvido sobretudo a partir de Florença a chamada Atenas do Renascimento tem na figura de Pico de la Mirandola o seu grande protagonista e Pico de la Mirandola é um filósofo de alta erudição que vai escrever o discurso sobre a dignidade humana e no discurso sobre a dignidade humana vai perguntar a si mesmo a quem apresenta como aquele que domina todas as tradições de cultura do mundo qual o ser mais digno de louvor e de celebração em toda a criação e vai dizer que depois de mergulhar em todas as tradições de cultura babilônicas persas egípcias gregas romanas a uma só conclusão chegar a de que é o próprio homem o ser mais merecedor de louvor e de celebração este empoderamento do homem reivindicado pelo movimento humanista que vai elevar essa super exaltação a essa super celebração séculos depois mitigada porque havíamos de recordar por exemplo a figura de Jean Pauli Sartre que no segundo pós-guerra ao escrever as páginas finais de uma de suas obras clássicas do seio nada se pergunta quem é o homem e ele está a meditar sobre o homem de todos os tempos mas em particular sobre o homem da modernidade e ele de maneira quase que sombria vai dizer que o homem não passa de um Deus falhado não passa de uma paixão inútil mas não é esse o sentimento renascentista o homem está em estado febril reclamando para si a condição de Deus e o próprio movimento da reforma que é um segundo e significativo movimento renascentista é um movimento que vai ter diante de si uma peculiaridade qual é a peculiaridade do movimento da reforma não é? o empoderamento do homem a partir da razão mas nós estamos em face de uma nova pergunta e vamos fazer esta necessária parada expositiva no intuito de que possamos prestigiar o aluno que nos interroga em busca da elucidação de sua questão o príncipe absolutista tinha que relação com o mundo do direito extraordinária questão extraordinária questão porque nós estamos em face de um mundo em transfiguração o renascentista e este mundo em transfiguração é um mundo em transfiguração econômica um mundo em transfiguração cultural e um mundo em transfiguração política um novo ideal de príncipe vai surgir diferente daquele príncipe cristão de Tomás de Aquino e esse príncipe absolutista vai sim ter uma relação com o direito porque ele reclama para si uma dupla regra que regras são estas primeiro a regra do chamado direito divino que por suposto lhe será otorgado por Deus ele é detentor do direito divino dos reis fazendo com que não haja nenhuma instituição terrena a que ele possa estar submetido a que ele deva mercer que ele possa estabelecer limites esse mandato divino em linha direta lhe daria plenitude de ação sobre a vida do mundo devendo ele prestar exclusivamente a Deus conta deste mandato de origem divina e a segunda reivindicação que vincula o príncipe absolutista ao direito cabe nessa legenda onde está o rei está a lei ele reclama para si um poder total completo e absorvente e em função desse poder total completo e absorvente que ele se considera a única fonte do direito porque em seu juízo em seu suposto o direito é apenas uma decorrência da sua manifestação de vontade então ele tem esta dupla relação com o direito a primeira divina do direito divino dos reis a segunda é que o reconhece como a única e exclusiva fonte do direito mas nós voltaremos em seguida de maneira minudente a essa questão agora precisamos de que precisamos voltar a este fio condutor porque a própria reforma é um movimento de alta significação que está vinculada a estas circunstâncias todas no mundo de reinos cristãos o rei é vice-rei de fato porque ele está reinando a serviço da igreja e do papa o que pretende o rei cristão a plenitude de poder e a plenitude de poder só pode ser reivindicada se ele contar com uma nova base material que dê sustentabilidade a esse poder e uma nova base material é uma base distinta da base da igreja onde é que ele vai encontrar essa base material no mercador que se empoderou do ponto de vista econômico avançando na sua acumulação de capital e realizando esses atos mercantis que vão conduzir a transfiguração do mundo então o rei encontra no mercador a base material de que precisa para se libertar da igreja do papa e ao mesmo tempo o rei interessa sobremaneira ao mercador porque o agente que uma vez historicamente afirmado pode estabelecer a regra de que só quem pode tributar é a coroa livrando o mercador daquele universo de taxação e sobretaxação que minimiza o seu lucro médio e que retarda a sua capacidade de acumulação de capital essa aliança do mercador e do rei do rei e do mercador reciprocamente interessante de interesse econômico para o mercador e de interesse político para o rei é que vai conduzir a um novo estado de coisas e esse novo estado de coisas tem o que a ver com a reforma são esses príncipes que querem se libertar da igreja do papado que vão ser os grandes financiadores da reforma e a reforma traz consigo uma reivindicação de que ela está desacorrentando a razão e este desacorrentado a razão da reforma com o seu sola fides somente a fé significa o que? Significa que se reconhece que por ser detentor da razão o homem de fé somente pela fé pode se salvar de que a razão ilustrada esclarecida vai lhe permitir diretamente o conhecimento da palavra do senhor e vai lhe permitir conversar diretamente com o Deus de sua fé sem a necessidade de burocracia religiosa esse desacorrentar da razão ele está vinculado inclusive a uma série de mudanças materiais e culturais material uma delas o advento da prensa de Gutenberg cultural uma delas a tradução da bíblia para a língua vulgar por Lutero fazendo com que se dê viabilidade a essa ideia de que o conhecimento da palavra de Deus pode ser direto que a razão o permite ser o magistério de juiz de autoridade de burocracia religiosa permitindo ao homem viver a fé de maneira diferenciada e desacorrentada através da religião reformada e compreenda-se que aqui também a semelhança da teologia tomista ou de Santo Tomás de Aquino o signo da razão está presente no argumento reformado de Calvino Lutério e Zwinglio e ainda há de sublinhar um terceiro movimento intelectual do mundo renascentista que é o utopismo que é um contrapeso nesse processo porque toda essa saga renascentista do ponto de vista da cultura está voltada para a afirmação do indivíduo e de suas possibilidades à luz da razão de fato o que se tem aqui é uma exaltação do indivíduo e de suas possibilidades no mercado e o utopismo é um contrapeso a tudo isso porque entre o renascimento e a revolução francesa pelo menos 250 utopias serão escritas mas há três utopias centrais no renascimento que são Cidade do Sol de Tomás Campanella Utopia de Tomás Moros e Nova Atlântida de Francis Bacon as quais vão mitigar essa centralidade do indivíduo do mercado e sugerir a organização de sociedades perfeitas centradas na ideia justicialista promovida pelo Estado em favor da coletividade o que nós temos então nesse cenário cultural do renascimento de um lado a vigorosa afirmação do indivíduo e suas possibilidades no mercado de outro a vigorosa afirmação do Estado e de seus deveres justicialistas para com a coletividade as demandas ideológicas e políticas do mundo moderno estão fincadas no renascimento de um lado indivíduo mercado e livre empresa de outro Estado justiça e coletividade são produtos do mundo renascentista em suas demandas transfiguradoras na esfera da cultura todas elas girando em torno de que? Girando em torno da transição do antropocentrismo perdão da transição do teocentrismo para o antropocentrismo girando em torno da afirmação dessa extraordinária capacidade racional do homem girando em torno da exaltação de suas possibilidades em quaisquer cenários que são possibilidades segundo as quais se reivindica a capacidade transfiguradora auxiliada pela ciência e pela tecnologia para a construção de um mundo de progresso infinito e para a afirmação de uma subjetividade nova que empodere o homem enquanto autonomia que empodere o homem enquanto reivindicação de eternidade que empodere o homem enquanto senhor da celebração de si mesmo que empodere o homem no tocante a convivência com tudo aquilo que nele é peso e é leveza porque os mitos renascentistas anunciam de fato a antropologia filosófica do homem moderno mas eu estou em face de uma nova pergunta e vou naturalmente saber de nosso aluno o que inquieta e em que medida eu posso esclarecê-lo a igreja realizou alguma tentativa de construção do estado moderno extraordinária pergunta porque ela nos permite uma caminhada na direção dessa terceira dimensão do renascimento que é a dimensão política a igreja realizou sim um esforço histórico extraordinário para que fosse ela mesma a construtora do estado moderno compreenda-se que os reinos cristãos estavam realizando precisamente o que uma condensação do poder e o estado moderno é resultado dos reinos cristãos nada mais lógico portanto que a igreja procurasse ela mesma fundar o estado moderno a antecedência do reino cristão é uma condensação de autoridade de poder que vai ser caminho necessário indispensável para a construção do estado moderno tentou sim através do papa Alexandre VI a construção do estado moderno e não logrou êxito nesse projeto porque o imponderável aconteceu a aliança militar de Alexandre VI se desfez quando de sua morte por uma peste e da doença do seu filho o Conde Valentino que era César de Borja figura de grande significação para Nicolau Maquiavel porque de fato se está em face de um processo de construção de estado nacional que perdendo a igreja essa oportunidade é o rei absolutista fora da igreja que vai ser o motor de sua construção e esse rei absolutista vai transformar o reino cristão em estado laico e chamar para si o exercício absorvente do poder e há de se compreender que esta é a face política essencial do renascimento o rei absolutista funda a primeira forma de estado moderno e o estado moderno nasce como estado sem nenhum compromisso constitucional porque ele está centrado naquelas legendas que eu já me reportei o rei tem um mandato divino e ele é a lei onde está o rei está a lei e esse absolutismo do rei vai permitir essa condensação de autoridade no estado laico que terá como desafeto esse estado religioso cristão e medieval que ele busca esvaziar para o exercício de uma autoridade terrena central e autônoma que vai ter diante de si esta reivindicação real de que só o rei em nome da coroa pode dizer o direito e quando ele enuncia uma regra de que só a coroa pode tributar ele está dando um golpe de morte que vai provocar efeitos futuros no barão da terra e nos seus tributos na igreja e nos seus tributos e afirmando uma autoridade laica e central de natureza absolutista transfigurando politicamente o mundo a partir do renascimento com a afirmação deste estado que reivindica para si um exercício autônomo e desembaraçado de autoridade para realizar a disciplina do mundo qual é a síntese a que podemos chegar podemos chegar portanto essa síntese segundo a qual o renascimento personifica uma síntese de um mundo em mudança preparando os fundamentos da modernidade na economia a afirmação deste modo de produzir segundo a ciência e a tecnologia em busca do progresso infinito e de um mercado global na cultura essa exaltação do homem e de suas possibilidades históricas como ator marcado por uma legitimidade decorrente de seu protagonismo como autonomia como liberdade como vontade e na política a afirmação da primeira forma de estado moderno de natureza laica centrada na desembaraçada vontade concentracionária do príncipe absolutista que exercendo poder e autoridade o faz de maneira cada vez mais autorreferenciada sem merced nenhuma devida à igreja com compromisso político com o mercador que é a base material de sustentação deste novo poder mas se está em face de que? no renascimento se está em face do advento do estado nação soberano estado no sentido mais literal significa situação nação no sentido mais literal significa nascente estado nação é situação nascente e a situação nascente é esta do príncipe concentracionário laico e absolutista e soberano por que? porque ele reivindica para si e só para si exclusivamente para si a capacidade de dizer o direito e dizer o direito é dizer para a afirmação de sua própria autoridade em detrimento de quaisquer outras do barão da terra ao papa que queiram no mundo sobreviver eis o estado nação soberano e seu fundamento renascentista muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br